Aaaaaaah! Hoje, pessoal, não é um dia normal. Eu vou ter que concentrar toda a minha força pra conseguir o melhor chute de todos. Pra isso, eu vou concentrar agora. Aaaaaaah! Você deve estar pensando, mas Beto, se você vai ter que dar o melhor chute de todos, não era melhor você concentrar a sua força no seu pé? Você é muito inteligente. Você é a única pessoa que pensou nisso, todo mundo não estava entendendo nada. Mas a verdade é que eu não vou ter que chutar a bola. Eu vou virar uma bola. A minha cabeça! Aaaaaaah! Eu fiz tanta força que eu virei uma bola de futebol. Essa bola aqui do Betão do Pão é muito boa. Só que tem um problema. É muito perigosa. Dá só uma olhada no que que ela pode... Não acredito. Não acredito. Quase que quebra. Nossa, pessoal. Quase que quebra as canecas especiais da Família Arqueira. As melhores canecas do mundo. Já imaginou quebrar essa maravilha? Se você ainda não tem a sua caneca da Família Arqueira, garanta já no site familiharqueira.com. E não vai esquecer de uma coisa. Não vai esquecer de uma coisa. O livro especial da Família Arqueira já foi lançado. Garanta já o seu. Esse livro tá incrível. É o melhor de todos. E você ainda recebe o seu bônus especial. Agora eu só tenho que controlar melhor a bola pra eu não quebrar tudo de novo. Agora que eu vi, acho que a câmera tá partida. Olha só! Eu sou nada mais, nada menos do que uma bola de futebol. Uma difícil tarefa, né? Mas o pior vai ser depois. Enquanto eu sou uma bola de futebol, eu acho que tá até de boa. Mas olha, eu posso controlar. E aqui eu tô vendo que tem uma linda cidade. Só que o meu objetivo é muito fácil. É o primeiro estágio. É acertar no gol. Então bora acertar no gol. Calma, calma. Eu tenho que dar um chute aqui de qualidade. Se prepara pro melhor chute do mundo. É, eu tô indo embora. Ninguém viu isso. É, pessoal. Bora pro primeiro chute, então, né? É porque a primeira vez eu sou bom demais. Ó. Que isso? Ah, quase acertei. Pera aí. Agora vai daqui. Agora se... Prepara pro melhor chute! Agora foi bonito, fala a verdade. Só que vai começar o problema. Esse foi o estágio 1A. Agora vai começar a ter jogadores pra me atrapalhar. Agora, no caso, vou ter que driblar esse cara. Ô, amigo. Fica no chão aí, ó. Ô, louco. Ficou caído. Já era. Amigo, tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu vou dar bolada até ele levantar. Eu acho que ele já não está mais bem, pessoal. Mas agora eu vou chutar pro... Como assim? Não, eu vou chutar direto dessa vez. Eu não acredito. Nossa! Esse foi bonito. Opa, pera aí, pessoal. O que é isso que eu tô vendo aqui com os meus olhos no treinamento? Porque eu já não aguento mais ser chutado e tratado que nem uma bola. É, tudo bem. Eu sou uma bola mesmo. Mas você que tá assistindo esse vídeo. Você vai clicar no gostei e se inscrever agora antes que eu quebre seu celular. Em dois segundos. Clica no gostei e se inscrever porque você tem dois segundos. É um. É bom você fazer o que essa bola tá mandando. Deixa o like se inscreveu. Agora eu vou resolver o problema. Por favor. Por favor. Ó, mas calma. Bora dar uma olhada antes aqui um pouquinho. Pra ver como eu seria no próximo jogo onde eu tenho que desenhar o meu chute. Dessa vez não vai ser tão fácil que nem controlar a bola. Não tá indo tão mal controlando a bola. Mas desenhando que eu quero ver. Porque ó, eu pego e desenho pra onde eu vou chutar. Eu vou chutar aqui, ó. Acho que eu errei completamente. Pera aí, pera aí. Ó, eu como sou um cara estratégico, eu vou fazer a bola vir e ir pra lá. Ela só foi direto pro gol. Mas agora receba a minha dancinha. Foi incrível. Eu marquei gol. O que que é isso? É o betão do pão, né? Só que agora eu vou tocar pro meu amigo aqui, ó. Opa! Já pegou a moeda. E toma! Golaço! Não, não. Fácil demais. Ficaram humilhados o pessoal do time vermelho. Eu posso dançar aqui tranquilamente. Dá até um presente pra mim, mas por enquanto não. Por enquanto eu tenho que aumentar um pouco minhas habilidades. Agora ó, toque pra cá. E o lançamento pra... Calma aí, eu tenho que desenhar isso aqui, né? Isso! Peguei ainda a chave. Agora é só marcar. Aqui ó. Golaço, sério! Vou voltar a ser um pouco a bola de futebol agora, porque desenhando eu tô indo bem demais. Mas depois eu quero ver. Vou continuar desenhando, só que com uma nova habilidade. Logo, logo vai aparecer os nomes de jogadores bizarros aqui. Totalmente diferente do que era pra ser. Só que, dessa vez, tem goleiro, hein? Eu vou ter que tomar cuidado aqui com a Jéssica. Mas vai, toma! Esse gol foi bonito e olha! Eu tô no estágio bônus agora. Ah, mas que beleza. Pelo menos no estágio bônus eu não vou ter problema. É só pegar a moeda. Eu não consigo controlar muito bem. É que se é uma bola de futebol é difícil. É difícil uma bola de futebol. Pronto, peguei tudo e agora eu vou chutar pro gol. Pra pegar o máximo de moedas eu vou tentar fazer um chute com uma curva. Mas eu não sei se vai dar não. Nossa! É, mais ou menos. Ah, não! Agora a coisa ficou séria. Eu vou ter que encontrar o Donaldinho! Inacreditável! Dá só uma olhada no goleiro também. Não, não. Agora eu não tô mais achando engraçado. Eu realmente fui humilhado. Pera aí, eu vou deixar todo mundo no chão aqui. Vai todo mundo pro chão! Nossa, e agora? Toma o gol aí, Messi! Eu errei o chute. Eu vou acertar nessa fazenda pra ver o que acontece. Eu já tô nervoso já. Eu vou acertar nesse trator aqui. Vai no trator! Bateu no trator e foi embora. E se acertar naquela casa? Eu vou tentar mandar lá em cima. Saiu o gol. Tudo bem, foi ótimo. Era isso que eu precisava mesmo. Dessa vez... Tá aumentando o número de jogadores. Tá ficando mais difícil, hein? Tá ficando mais difícil. Mas vamos dar uma trollada aqui nesse pessoal. Esse foi louco! Até todo mundo ficou impressionado. Mas tá ficando mais difícil. Agora tem caixa de fruta. Eu tenho que coletar chave também. Eu coletei já uma chave. Só que eu vou ter que enganar esse aí, ó. Opa! Ah, não deu tão certo. Mas eu posso usar essa cerca a meu favor? Eu pego, bato na cerca e... Que defesa foi essa? Que goleiro é esse, rapaz? Assim não dá. Eu não esperava que ia ter o melhor goleiro do mundo. Mas esse chute foi bonito. Resolvi o problema rapidamente. Eu vou chutar daqui, ó. Vai! Pera aí, né, pessoal? A habilidade às vezes não funciona. Daqui vai, ó. Não deu tão certo. Mas eu vou deixar o goleiro no chão dessa vez. Vou deixar todo mundo lá. Tá todo mundo no chão agora. É só fazer, né? Fácil, fácil. E tem um presente pra mim? É claro que eu quero ver. E o presente foi muito dinheiro. Pera aí que eu posso comprar algumas coisas com essas moedas. Que tal desbloquear uma nova bola? Ah, e agora eu tirei... Ah, uma bola muito mais estilosa. Ah, agora pra eu desbloquear de novo é 500 moedas. Vai ser um pouco mais caro. Eu vou ir atrás mesmo, é de chave. Só que primeiro, deixa eu fazer aqui, né? Coletar minhas moedas. Fase bônus aqui. Não tem como ficar não feliz, né? Não tem como não ficar feliz na fase bônus, né? Agora, golzinho aqui. Padrão do Beto. Consegui 47. Agora a coisa ficou séria. Eu tô jogando num telhado. Eu tô jogando num telhado. Cai. É o telhado de um prédio, meu. Isso aqui tá ficando já sem sentido. Mas eu tô indo. Opa. Consegui. Marquei. Marquei. E agora é a chave que eu precisava. A chave. Calma. Com cuidado. Peguei. Isso. Eu acho que no final, quando eu terminar, eu vou conseguir a chave. Só que pra isso eu preciso fazer o gol, né? Opa. Sai daqui, rapaz. Vai. Vai. E agora pro lado. Nossa. Foi horrível. Foi mal demais. Vamos primeiro aqui dar uma melhada nesse pessoal, né? Vamos deixar o pessoal caído no chão. Cai aí já, Ronaldo. E agora... Tá ficando complicada a minha situação, né? Eu também tô jogando só com um profissional aqui. Mas tudo bem que é um pouco falso. Mas agora eu vou abrir o baú especial. Eu tenho que abrir três. Eu tenho três chaves. O melhor prêmio é uma nova bola. Tirei moedas. Moedas. Eu não tenho sorte na vida mesmo. Quer saber? Já chega. Dessa vez eu vou humilhar. E eu vou humilhar sem dó. Toma. Direto pro gol. E agora eu já cheguei na próxima zona. Sério. É... Eu ia falar que jogar com bola de futebol já tá ficando fácil, mas... Mas eu acabei de perder. Mas agora eu acho que já tá na hora de mudar. Jogar de bola de futebol não tá sendo muito bom pra mim, não. Agora eu vou voltar a chutar a bola, né? Vou voltar a desenhar o meu chute. Só que eu tô numa parte que eu vou receber recompensa. Eu posso selecionar aqui, ó. Pra ganhar uma recompensa. Já ganhei. Eu não estou acreditando nisso. Eu vou desbloquear um jogador do PSG. Ah, mas é claro. É claro que eu quero. Muito obrigado. Agora, pera aí, pera. Pera que agora também, né? Eu tenho que receber o meu presente. Mais dinheiro. Só que eu não tô acreditando ainda. Bora agora pra próxima partida. Só que eu, pessoal, vou usar toda a minha habilidade. Eu não queria muito fazer o passe, só que não. Eu vou tentar marcar o gol quase no meio de campo. Se você dá uma olhada... É, o meio de campo tá bem aqui. É que eu quero usar toda a minha habilidade. Pra ver se é possível marcar da onde eu estou. Me desejem sorte que eu vou fazer o melhor desenho do mundo. Ah! É, eu acho que eu... Eu acho que não deu certo. Agora, olha pra isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha esse passe! Tinha que ser o passe do Betão. E agora? Se prepara. Porque você não está preparado pra essa habilidade especial. Calma aí. Não saiu como planejado. Pera, 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 pera. Vamos tentar de novo. Vamos desenhar de novo aqui. Agora, ó. Passe. Eu tô aqui errado, mas eu vou consertar. Calma aí. Opa! Nem saiu. Nem saiu do lugar. Pera aí. Olha esse passe! Olha pra esse passe! E agora? Pera, 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 pera. Olha pra esse... Calma aí. Aqui... Pera aí. Teoricamente, eu estaria impedido, né? Mas... Será que tá valendo? Golaço! Tinha que ser o Betão. Tinha que ser o Betão do pão, rapaz. Não brinca. Agora, pessoal, vocês não vão acreditar no que tá acontecendo. Eu estava jogando normalmente. Quando, de repente, o melhor jogador do mundo entrou em campo. Mario Bros! Exatamente. Eu não faço ideia do que ele tá fazendo aqui. Mas eu tô no estágio bônus. Eu não tô de brincadeira. Pô, mas aí também, né? Chutar desse jeito é melhor desistir, né? A culpa é meia. Mas foi horrível esse chute, hein? Agora, pera aí. Dá só uma olhada. Eu vou ter que acertar. Pelo jeito, eu não achava. Mas e se eu acertar nessa parede aí? Eu não consigo nem acertar na parede. Pera aí. Mas o que que acontece? Ah, legal. Mas eu tenho uma segunda tentativa. Eu vou errar de novo. Só de propósito. Eu peguei a chave, mas eu não marquei o gol. Pera, ó. Agora foi. Por favor, né? Uma comemoração linda dessa não tem como. Só que, sério, o louco é que o gol tá mudando. Ao invés de, sei lá, aumentar o número de jogadores e tal. Só que, dessa vez, se prepara. Dá só uma olhada nesse golaço. Essa barreira também, né? Uma barreira de papelão. Só que, dessa vez, pessoal, olha, eu gostei bastante aí. Mario é um ótimo jogador. Só que agora a coisa vai ficar séria. Pensa no personagem mais aleatório. Você vai conhecer ele agora. Se prepara, porque agora eu vou fazer o toque especial pra ele. Goku! Exatamente, o Goku! E ainda tá Super Z em Blue. É inacreditável. É uma beleza mesmo. Agora, deixa eu marcar o melhor de todos, né? Se preparem pra essa beleza. Pera, pera, pera. Eu preciso marcar agora. Calma aí, né, pessoal? Se preparem pro melhor gol de todos. Assim não dá. Passa tudo. Tripo! E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Absolutely!